Música 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 A one story Ti owa leno enye Oron fey cheje Ni asalei Iwamora Pi olu watim beti emire wa Nen wajyo lu wani ti emi Dwo oroyema a bo Amin Mwini oroyema a bo Amin Oroyema a bo Amin Bobi ogon oma Po yamon lo wola wabime Lo wola wab Ogon oma entorise Aten ti orise Ti ogon ba de Kod danye kakaman Lilo faso ye po ye bo Bo ye danye To be lo ke ye pe Ni wani lo yano Ti wani lo mire ku Mimona ti wamba Ton esperti miraku Bi o bak bak bo Lone entinge miraku Gagan Jesu ni ouro koye Oma biayere wo Amin Oma biayere wo Amin Se lo rishe lo tim fey yano Abilo ri gilere Lani wati onkore Abilani wati aya Lani wati oman Ibo lo tim fey yano Abilo ri se Bi o bak bak bo Bi olu watim beti emi ewa Nen wajyo lu wanti emi dwo Ne asalei Waribe we yano Amin Oh my god Moni wari be wo yano Amin Bi o bak bak bo Lejyo te yemba Ah ah Ki le le yo le shi Ben yemba ni orofena Tiri I no re don Tole poppa de jesu Bi o bakare ti jesu Ni asalei Bi i no re bado Latik ba lejyo No re lo ru kwa jesu Oma debao lale jyo Amin Amin o pai de jesu e deca o no meu irmão mo waneu o marco nori caro a obere ne s e caro dene o goji marco chapter 5 from verse 35 eba me kakilo wi Como te lembram, você é seu conselho? Você deve amar antes de um solty свinerzem? Sim! Eu p NY? A I variante língua-la Das missão você, você já fez homens e lim échisca? Isso não tem ninguém, Craft İ Sukbaro, Rinco & Things Because você sempre pensou que nos estlandês Eu lembro, eu não perguntar Eu ngày então ninguém Você pode falar Você não pode ir embora Hoje, 11 pontos de trás deource Nobody os esc vivemos Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.